O que você acha desse espaço? Bom, você me pegou agora, onde eu estou vivendo a emoção de ter feito um espetáculo para 5 mil pessoas. Isso não é uma coisa que acontece normalmente. Aliás, eu nem sei se acontece raramente. Acho que foi um dos momentos mais difíceis e mais emocionantes da minha vida. Eu acho que o pessoal do Unicamp tem um espaço aqui, onde eles podem fazer tudo. Desde a final das Olimpíadas, com o Brasil e a Rússia jogando basquete e vôleibol, até todos os grandes espetáculos que eles tiverem. Só que tem que pensar nas duas coisas. Me parece que aqui está meio reservado para o esporte. A questão de passar o cascolaque no chão, raspar o palco, eu soube que vão passar cascolaque no palco. Não pode passar cascolaque no palco. Tem que deixar o palco para o palco. Tem que deixar o palco para o palco. A gente fez a experiência. Deu certo. A gente quase morreu, mas não morreu. Então, dá para fazer. Eu acho que é um ponto de encontro. Ontem à noite eu vim aqui ensaiar. A Unicamp parecia um cemitério, um deserto. E hoje é um centro de vida, onde está todo mundo aqui. Todo mundo viu o espetáculo. Todo mundo vai ver o show. É uma grande festa. É um grande ponto de encontro. E isso tem que ser preservado, gente. Isso só cabe a vocês.